Música Um encontro entre a fé e a proteção nacional. No dia do Exército Brasileiro, o Monumento ao Cristo Redentor foi iluminado na cor verde oliva. Para celebrar a data, um ato cívico contou com a presença do Reitor do Santuário Cristo Redentor Padre Omar e de oficiais generais do Exército Brasileiro. Essa parceria não é de hoje. O Reitor do Santuário lembrou que ela existe há mais de 85 anos, desde a inauguração do Monumento, no dia 12 de outubro de 1931. O Cristo Redentor, desde a sua inauguração, traz a presença do Exército Brasileiro. A história nos mostra que até então não havia força aérea e a aviação fazia parte da dinâmica própria do Exército Brasileiro. Dessa forma, a gente teve aqui, na inauguração, em 12 de outubro de 1931, uma grande apresentação das quadrilhas da fumaça, do Exército Brasileiro e que fez o sobrevoo no Cristo Redentor. E hoje a gente tem a oportunidade de homenagear, 85 anos depois, esse Exército, toda a operação, todo o território nacional, sentindo de fato que existe uma esperança. Hoje o verde do Exército é o verde da esperança para o povo brasileiro. Vamos em frente, alinhados na estratégia, na política, alinhados na solidariedade, alinhados em todas as causas que visam o bem comum. A data celebra os 369 anos da Primeira Batalha dos Guararapes, quando o Exército se organizou como força genuinamente nacional contra a dominação estrangeira em Pernambuco. Desde então, o dia 19 de abril passou a ser celebrado como aniversário do Exército Brasileiro. Significa a homenagem mais linda que nesta data do nosso aniversário, 19 de abril, alguém presta ao Exército de Caxias, ao Exército de todos os brasileiros. Estar nesse local é algo maravilhoso, um símbolo, um patrimônio da humanidade, onde hoje, após uma missa, eu representando o comandante, acenderemos o nosso Cristo nas nossas cores, no verde oliva do nosso Exército. A banda do 1º Batalhão de Guardas encerrou o evento executando a canção do Exército. O Brasil faremos oferta igual de amor filial e a de Pátria salvaremos.